Salve família, mais um vlog pra vocês da Cade Alegria Mundo Mágico Esse vídeo foi gravado ano passado, mas meu cartão travou, achei que tinha pedido meus vídeos tudo Então foi muito custo eu consegui recuperar esse vídeo pra vocês, beleza? Temos que começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal que não é inscrito, ative as notificações E é nóis, tamo junto, bora o vídeo! Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto